Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos os favoritos de outubro e eu sei que estou um pouquinho atrasada porque hoje é dia 6, mas eu só tenho folga à quinta e à sexta, é quando eu posso filmar, por isso mais vale tarde que nunca. E já que estamos a falar disso, eu quero falar uma coisa convosco. Neste meu novo trabalho, muitas de vocês reconhecem-me e vocês não imaginam a felicidade que eu fico quando alguém me diz que assiste os meus vídeos e que gosta de me ver. Isso é uma felicidade enorme, alguém reconhecer e reconhecer o meu trabalho e gostar do meu trabalho. Mas eu sou tão tímida e tão envergonhada que muitas das vezes eu nem sei o que é que eu ia dizer para além de obrigada e ficar toda vermelha. Eu sinto-me a ficar toda vermelha. Mas eu ainda não me habituei a isto e como fico tão envergonhada, eu acabo por ser um pouquinho seca e só dizer obrigada. Por isso, peço imensa desculpa a todos que vieram ter comigo e se receberam uma resposta um pouquinho seca, mas eu sou mesmo tímida e não sei muitas vezes o que é que eu ia dizer. Por isso, muito obrigada a todos que vieram ter comigo até agora. Um beijo especial a cada uma de vocês e peço desculpa por alguma coisa. Ai, desculpem se está muito escuro. É que o dia de hoje não está nada agradável e o que é que se pode fazer? Mas sim, como eu disse, hoje vai ser os favoritos de outubro e eu nem tenho muita coisa para vos mostrar, mas antes que comece a falar mais, vamos lá começar. Como novo trabalho eu tenho usado todos os dias de maquilhagem, eu acho que não houve o único dia deste mês que eu não usasse e por isso eu tenho focado mais em tratar a pele, nos cuidados da pele, porque é muito bonito usar a maquilhagem, mas também temos que cuidar bem da nossa pele. E eu tenho focado mais em máscaras e ver máscaras e a máscara que eu tenho usado mais este mês e que tenho amado é da Jonathan's e é a Face Care, é que tenho a embalagem azul. E é para normal a combinação de pele, a combinação de pele é o que eu tenho. E para ser sincera, eu nunca tinha visto esta máscara, eu andava mesmo à procura de máscaras e encontrei-a e ela é ótima, claro. Claro que é ótima, se eu não estava aqui nos favoritos. Mas eu gosto bastante dela, é tipo um gel, ela é uma máscara gel e eu aplico por volta de 15 minutos, entro no banho e tiro lá, porque é muito mais fácil tirar as máscaras no banho do que andar com a esponja e estar a tirar normalmente. No banho é muito mais fácil de as tirar. E a minha pele ficou tão refrescante, tão hidratada, mesmo quando a máscara está aplicada nós sentimos uma sensação de frescura e não me causa irritação nem nada disso. Além disso, eu acho que ajudou bastante a combater a oleosidade. E até diz que dá para usar diariamente, mas eu não uso diariamente, uso provavelmente duas vezes por semana. Eu gosto bastante dela. Outro favorito que eu tenho é o Clean & Clear Advantage anti-borbulhas, é um gel anti-borbulhas. E eu já uso este gel há anos, nunca me deixou ficar mal. Basta aparecer uma borbulhinha e eu ponho à noite e no dia seguinte está completamente seca. Quando eu não uso, ponho um bocadinho de pasta dos dentes e durmo assim durante a noite, obviamente. Não acho que reduza em 4 horas, como diz, mas o que é certo é que no dia a seguir a minha pele, a espinha está muito mais seca. Ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas sobre espinhas e acne e tudo mais. Felizmente eu nunca tive uma acne muito agressiva, mas tinha as espinhas normais, principalmente naquela altura do mês. E era isto que eu usava sempre, ou pasta dos dentes ou gel anti-borbulhas. É um pouquinho caro, mas na minha opinião resulta. E o próximo favorito é este pequenino, muito fofo, muito mini. Eu adoro coisas mini, acho que vocês já perceberam. Foi este creme que eu falei em um dos meus últimos vídeos, que comprei e nem sequer precisava. Até que eu tenho outro creme da Nivea. Mas é mini e tudo que é mini é fofo. E este é o creme de mãos nutritivo smooth com rapel seca com óleo de noz de macadinha. Eu não sei nada disso, porque é certo é que cheira muito bem. É super hidratante. É um pouquinho gorduroso, mas sai passado uma hora, não. Sai passado meia hora ou assim. Ele é ótimo. Outro favorito são as toalhitas desmaquilhantes da Johnson's. É para pele normal, a mista. E é a com cheiro e sem cheiro. Eu acho que estas são a com cheiro. Vou ser sincera, na primeira vez que eu usei, eu acho que acontece como quase todos os produtos que eu testo para pele, para cuidar do rosto. A primeira vez que eu usei a minha pele ficou muito irritada, ardeu-me bastante, ficou muito vermelha, até se via às veias. Mas, como isso acontece normalmente porque eu tenho a pele sensível, eu normalmente testo sempre duas, três vezes o produto, para ver se é a minha pele que não gosta mesmo ou é aquela reação de produto novo. E realmente foi a reação de produto novo, depois de usar a primeira vez e ter acontecido isso, a minha pele ficou totalmente normal. E eu gosto bastante destas toalhitas porque, eu não sei o preço, não faço ideia, mas eu gosto delas porque elas são mais molhadinhas, mais refrescantes. Eu gosto quando as toalhitas desmaquilhantes são assim, o cheirinho é ótimo, tira a maquilhagem de imediato, por isso são realmente ótimas, só que a minha pele é que irrita com muitos produtos de cuidados de rosto. Mas foi só a primeira vez. Bandas depilatórias da My Label e estas são para o rosto e é para todo tipo de pele. Eu adoro estas bandas depilatórias. Eu só uso para fazer buço e nem sou eu que tiro porque nem tenho coragem, é a minha mãe que me arranca. Ainda ontem fiz isso. E elas vêm assim e é mais ou menos à medida. Têm um cheirinho ótimo. Eu não gosto das toalhitas que traz, são muito gordurosas e... Eu não gosto. São umas toalhitas que traz para passar depois para não irritar-te a pele. Mas eu gosto bastante, tira os pelos à primeira... Ao primeiro arranque, digamos assim. Por isso são mesmo ótimas, são muito baratas. Eu não gosto dos cremes depilatórios da My Label, mas estas bandas depilatórias são ótimas e eu recomendo vivamente. Agora vamos começar com a maquilhagem e o primeiro produto que eu tenho para vos mostrar é a base da Maybelline, a Superstay. Eu adoro esta base. O meu é no tom Ivory e eu vou fazer o review desta base. Provavelmente será o próximo vídeo, não tenho nem certeza, mas será dos próximos vídeos que já me tinham pedido também. Eu não tenho há muito tempo, eu já nem sei quando é que comprei, mas foi quando eu postei a foto no Facebook. Só que como eu uso maquilhagem todos os dias, parece que já tenho... Há imenso, parece que tenho usado o mês todo. E desde que a comprei não tenho usado outra. Mas uma coisa é certa, se vocês usam da Catrice e a da Catrice está perfeita, a cor é perfeita, então esta não vai dar para vocês, porque esta é o tom Ivory, mas é um tom muito escuro para ser Ivory. É mais para pessoas morenas. A base da Catrice estava um pouquinho clara para mim, não estava totalmente igual ao corpo, mas mais balclar do que escuro, por isso é que eu a usava, porque eu gostava tanto dela, elogiava-me tanto a cara. Esta é exatamente igual ao meu corpo, daqui a uns dias provavelmente eu já não a vou usar, porque ela fica muito escura. Mas como eu disse, eu vou fazer um review, só queria mencionar os favoritos, porque ela é realmente ótima. É um pouquinho cara, custa por volta de 15€, mas eu vou falar tudo num review, ou não comprar ou não comprar. Outro favorito é o blush da MUA, ou MUA, ou Makeup Academy, como vocês quiserem chamar. E veio no tom Cupcake e eu tenho usado este blush sem parar, desde que recebi. Vejam, eu não sei se vocês conseguem ver, mas já nem tenho as letras no blush. Ele é tipo coral e vocês olham assim, parece que nem tem, nem vai ter muita cor, mas quando se aplica, dura horas, acho que dura mais do que os da Essence e são super baratos também. Na verdade eu recebi como uma lembrancinha nos meus anos de uma colega minha de trabalho. Eu vou deixar o blog dela, que ela tinha um blog, eu vou deixar na caixa de descrição, se vocês quiserem ver. Mas ela foi muito querida e muito fofa e deu-me este blush. E se vocês não sabem, eu criei uma wish list com a lojinha da Janina e um dos produtos é um destes blush. Eu não sei qual foi a cor que eu escolhi, escolhi? Escolhi. Eu não sei qual foi a cor que escolhi, mas eu adoro este blush, é muito pigmentado. Eu vou deixar também o link da wish list na caixa de descrição, se vocês quiserem comprar. São 5 produtos por 33€ e são os produtos que eu escolhi para vocês. Também tenho para vos mostrar os lápis de sobrancelhas da Primark. Eu tenho dois tons porque são uns tons esquisitos para a minha sobrancelha, por isso eu tive de misturar os dois. Este é no tom claro e este é no tom médio. Tenho a mão muito leve porque eles são super pigmentados. A escovinha de trás é ótima, como vêem, traz proteção e tudo. São super baratos, eu acho que foram 1,5 euro, nem tenho bem certeza, mas foi por volta disso. Dura bastante e não são nada pesados, porque as vossas sobrancelhas passam na perfeição, são muito macios, cremosos e tudo mais, por isso experimentem. E agora vamos falar de lábios? Sim, senhora! Para os lábios eu tenho usado muito tons escuros, burgundy, mauve, acastanhados, bordeaux. Eu tenho adorado destes tons ultimamente. Para o trabalho eu uso rosa porque é mais fácil para retocar com o baby lips. Mas fora disso, eu gosto muito de usar este tipo de tons. Eu tenho 3 produtos para vos mostrar. O primeiro é o lip liner da Essence, na cor Softberry. Vocês já me ouviram falar muitas vezes dos lip liners da Essence que são ótimos e são super, super baratos. Gostou-me melhor e tal. São muito pigmentados. Eu normalmente uso só o lápis, lábios, porque eu gosto daquele efeito matte e dura horas. Eu já usei em alguns vídeos antes e ele... Eu nem sei descrever esta cor, mas é tipo um bordão mais escuro. E como veem ele já nem está no tamanho normal, já está muito aguçado. E a combinação que eu tenho hoje e que tenho adorado nos últimos dias é o lip liner da Avon, na cor Mystery Mauve e o batom da Essence, na cor Barely There. Na minha opinião, são praticamente identos. É praticamente a mesma cor e não tampa em um com o outro. Normalmente eu uso o lápis sozinho, mas quando quero um efeito mais gloss e não tão matte, ponho sempre este batom por cima. Mas sim, eu tenho usado esta combinação, tenho adorado. São super baratos cada um, por isso experimentem que tenho certeza que vocês vão gostar se gostam deste tipo de lábios. Quer dizer, experimentem se vocês quiserem. Tenho três vernizes para vos mostrar. O primeiro é o da Andrea, na cor... ou melhor, o número 8. E é o que eu tenho nas minhas unhas. Eu tenho andado obcecada por este verniz. Basicamente é um bordô mais escuro e provavelmente nem está a mostrar a cor real. Ele é um pouquinho mais escuro do que gostar de mostrar. Be Berry Now, da Essence. Os vernizes da Essence são ótimos, são muito pigmentados. Não duram muito, provavelmente duram dois dias, mas para mim, que estou sempre a mudar de verniz, isso não me incomoda. E esta cor é como se fosse um burgundy mais rosado, mais arrochado. Outra que não tem tanto a ver com outono e inverno, mas é o da Kiko, número 376. E é um rosa clarinho, mas é o rosa clarinho mais pigmentado que eu usei até agora. Normalmente estes ficam muito clarinhos, parece que nem temos quase nada nas unhas. Mas este é muito pigmentado, eu gosto bastante, por isso este é o meu favorito há meses. E os da Kiko até secam rápido. O último favorito do mês de Outubro é o perfume da Beyoncé, eu acho que se chama Heat. Eu adoro este perfume, eu tenho usado bastante desde que o recebi. Eu recebi como prenda de aniversário, ele já vai por aqui. Ele não é muito caro, acho que custa por volta de 25€, o que é ótimo, porque eu acho muito mal os perfumes custarem 80, 100, 120, 150€. É absurdo. Eu tenho muitos perfumes e muitos deles são caros, mas eu acho um absurdo, uma coisa que a gente usa todos os dias, usa bastante, serem tão, tão caros. Mas sim, este é ótimo, eu tenho usado bastante. Como eu disse, eu tenho muitos perfumes e gosto de variar, mas este é o que eu tenho usado mais nos últimos dias, aliás, desde que recebi até. E eu não sei descrever os cheiros, por isso não me perguntem. Mas cheira tão, tão bem. Eu não sei se disse, mas ele foi comparado no Continente e lá até tem uns pequenos testes para vocês cheirarem, se gostam do perfume ou não. Por isso cheirem e vejam como é que eu cheiro. E estes foram os meus favoritos do mês de Outubro. Mais uma vez, muito obrigada a quem vem ter comigo, quem elogia o meu canal, quem gosta de me ver. Para mim isso é uma enorme felicidade, vocês não têm noção. E mais uma vez peço desculpa por alguma coisa. E acho que não tenho mais nada a dizer. A não ser, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.